Eu vou começar botando aqui o óleo e a gente vai te explicando. Beleza. A panela já tá aquecida e aí eu boto a gordura. Tem que tá bem quente a panela. A panela tem que tá bem quente. E aí eu vou fazer uma coisa que a gente chama de selar. Vou deixar a carne toda douradinha. Tá. Pra depois botar aqui na panela de pressão. E aí, esse temperinho aqui, Thalita, é um temperinho francês. Uh! Bem quente, como eu falei. E aí, viu, já não deu errado. Não, nunca pensei, tá tudo certo aqui. A Bianca faz aqui nesse tempero, obviamente, muito mais requintado do que o que minha mãe fazia, né? Eu imagino. A minha mãe era alho, cebola, pimenta, fominho, refogadinho brasileiro. O da Bianca, não. O da Bianca tá um pouquinho diferente. Fala aqui, Bianca, o que você usou? Então, aqui eu usei um vinhozinho, um pouco de óleo, água e uma coisa, um temperinho francês que a gente chama de mirfoar. Mas nada mais é do que cebola, salsão e aipo e cenoura. Tá. E aí, ele dá esse cheirinho gostoso, vocês estão... É porque em casa não tá dando pro pessoal sentir, mas esse cheirinho maravilhoso. Não, cheirinho delicioso. Quanto tempo você tem que deixar nesse tempero? Pra quem tá em casa entender a receita? Eu deixo 12 horas. 12 horas. Porque aí ela fica assim, ó, toda essa corzinha aí. Deixa na geladeira? Deixa na geladeira. Tá bom. E aí, Thalita, olha só. Eu tô aqui dourando e ela vai ficar assim, douradinha. Tá. Toda douradinha. Porque você já deixou uma prontinha. Já fiz uma prontinha. Certo. E aí, essa douradinha aqui, depois de entrar na panela de pressão, eu vou pegar esse temperinho aqui, ó. Olha a dica. Vou derramar ele todo aqui dentro. Esse, esse, essa cenoura aqui e essa cebola vão ajudar a engrossar esse caldo aqui. Exatamente. E aí eu vou completar com água. Até cobrir. Até cobrir. Tá. Agora é importante essa selada aqui, né, Bianca? Fica douradinha como eu mostrei. Tá. E aí... Então tá, a carne selada foi pra panela de pressão. Quanto tempo? 45, 50 minutos depois da pressão. Depois de fazer aquele barulhinho... Depois de fazer o... Começa a contar. Começa a contar. E aí, ó, vai ficar essa lindeza aqui. Carne desfiadinha. Carne desfiadinha. E aí, ó, aqui tá cozidinha, aqui tá cozidinha, delicioso. Ó, 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 desmanchando. É, na verdade. Mas na hora de desfiar, você já separa, assim, tudo bonitinho, desfia? Eu vou separando e aí, na verdade, eu deixei o caldo lá. Aquele caldo, eu vou peneirar e depois de peneirar, vai pra geladeira. Tá. E aí, você que não come rabada, não comia, porque achava que era muita gordura. Quando você tem esse cozimento muito longo, você aproveita, perde toda a gordura ali no caldo, né? E todo o colágeno que tava aqui nesse osso e tal, nessa cartilagem, também vai pra água. O colágeno é importantíssimo. Sim, queremos colágeno. Mas a gordura a gente não quer, não. Então a gente vai, coloca na geladeira, vai decantar, tá vendo? Olha aqui, pessoal. Fica separadinho, ó. Dá pra ver. Separa. No que separou, você vem aqui, ó. Tira só a gordura. Tira só a gordura. Olha aqui, fica maravilhosa. Só com o colágeno lá embaixo. Ó, isso já é a parte final da receita, né? Pra quem perdeu, depois vai estar lá no receitas.com. Mas agora nós temos o que aqui? Bacon, alho, bacon e uma lingucinha. Hum, que delícia. A gente vai aquela refogada. É, pra melhorar o que já tava bom, né? É, exato. E aí, a gente vai botar aquela rabada que a gente desfiou molinha. Tá. Acrescenta. O que você botou aí, filha? Eu botei os talos do agrião pra dar mais sabor. Só talos. Soltá-lo. E a folhinha a gente usa pra decorar. Tá. É, eu botei um pouquinho de líquido de água mesmo. E aqui é aquele caldo que a gente reduziu. Boa. Lembra? Lembra? Eu peneirei o caldo e deixei ele aqui no fogo baixo até ele reduzir. E aí, pra finalizar? Pra finalizar. Aí eu botei o caldo e agora eu... Aí entra o arroz. Eu entro. O arroz, esse arroz não é o arroz... Pois é. Eu gosto de trabalhar com arroz parbolizado. Primeiro que não dá erro. Pra esse tipo de comida que você precisa misturar muito, ele não vai soltar mais amido ali. Então não vai ficar aquele arroz grudento, vai ficar soltinho. Ou seja, esse é o parbolizado. É o parbolizado. E como a Kátia falou mais cedo, né? É uma receita que rende muito. E olha, esse arroz de rabada custou R$ 56,00 e serve seis pessoas. Um belíssimo almoço pra família toda, né, Kátia? Eu tô temperando. Sal. Corrigindo o sal. Corrigindo o sal. É porque a gente cozinha a rabada com pouquíssimo sal, porque a gente vai reduzir o molho. Tá. Se você já colocar o sal na medida, você não consegue reduzir. Boa. Aí eu vou botar um pouquinho de pimenta fruto. E uma pimenta biquim que não arde. Maravilha.